Olá, para quem não me conhece, meu nome é Arthur Farache, eu sou médico oftalmologista especializado em cirurgia de catarata. Criei esse canal justamente para poder compartilhar com vocês dicas de como você promover e melhorar a saúde dos seus olhos. No vídeo de hoje, eu resolvi falar sobre um tema muito comum no pós-operatório da cirurgia de catarata, que é o aumento ou a percepção mais exacerbada daquelas moscas volantes. Se você, por acaso, operou catarata e percebeu que começou a ver muito mais mosquinha ou começou a ver moscas que você não via antes, fica ligado aqui que eu vou te explicar o porquê que isso acontece. Bom, mosca volante é um termo genérico que a gente usa para aquelas manchinhas pretinhas que podem ter diferentes formatos e ficam passando no nosso campo de visão. Elas podem ser uma bolinha, uma teiazinha de aranha, uma cobrinha. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando como acontece a mosca volante e o motivo. Se você quiser ver o vídeo completo, tem um link aqui, mas eu vou dar uma explicação rapidamente aqui para você dar uma relembrada. A gente sabe que na parte posterior do olho, atrás do cristalino, ele é preenchido por um gel. Esse gel tem uma consistência semelhante à da clara de ovo. E ele é aderido na parede do globo ocular. Com o passar do tempo, esse gel vai sofrendo um processo de desidratação, desidratação e desprendimento dessa parede do globo ocular. Consequentemente, isso gera uma resposta inflamatória nesse gel e gera umas opacidades que ficam nadando por ele. Essa opacidade, ela fica nadando na parte posterior do olho. E a gente sabe que a luz, ela tem que atravessar da córnea até a retina, passando por esse gel. Toda vez que essa opacidade, ela passa na frente desse fecho de luz, faz uma sombra na retina, que a gente vê essas mosquinhas volantes. Então, por que que, após a cirurgia de catarata, muitos pacientes se queixam de piora ou de aumento dessas moscas volantes? A explicação para isso é simples. Como eu falei, o mecanismo de formação dessas moscas volantes é uma sombra feita na retina, porque essas opacidades passam na frente da luz que vai até a retina. Quando a gente tem a catarata, o que a catarata faz? Ela impede a passagem de luz, passa menos luz. Então, consequentemente, a sombra gerada por essa luz que atravessa a catarata, ela tem uma intensidade menor. É só a gente pensar num dia de sol. Pensa no sol de sete horas da manhã, aquele sol fraco. Você vai botar a mão assim, você vê uma sombra tão fraquinha da sua mão, diferente do mesmo dia, um sol de uma hora da tarde. Aquele sol apeno, sol intenso, bem claro. Você vai ver uma sombra muito mais intensa. Então, quando você tem a catarata, você diminui a intensidade da passagem de luz, essa sombra é menos intensa. Acaba chamando menos a atenção, a sua atenção, da formação dela. E quando a gente tira a catarata, o que acontece com a luz? Ela começa a passar de novo com muito mais intensidade. Consequentemente, a sombra formada por essa opacidade do humor vítreo, do gel vítreo, ela é muito maior. Então, é muito comum no pós-operatório de catarata, o paciente se queixar de piora dessas moscas volantes. Essa piora, normalmente, é uma piora transitória. O cérebro, ele consegue reconhecer que isso é um artefato e ele vai sofrer uma adaptação, diminuindo o incômodo. Não vai sumir as moscas volantes, mas, com certeza, diminuindo o incômodo com o passar do tempo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado você que operou catarata e está aí, empurcado com essas moscas que aumentaram de intensidade, que estão te incomodando mais. Se você gostou, dá um like. Se inscreve no canal, isso ajuda bastante. Se você conhece alguém que operou catarata e, eventualmente, pode estar se queixando dessas moscas que estão alimentando, encaminhe esse vídeo para elas. Pode estar ajudando alguém. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.